Bom dia, eu desejo essa manhã sobre você, todo o amor que você precisa de Deus, toda a resposta, toda a recompensa. A Bíblia diz que nós recebemos aquilo que nós plantamos, que tudo o que você tem plantado na presença do Senhor, Ele devolva para você abundantemente mais. Se você plantou amor, receba amor, Ele é o Deus do amor. Tudo aquilo que você tem plantado em ministérios, às vezes você não consegue ir pregar, mas você consegue plantar no ministério de alguém. Plante uma semente, ajude alguém a fazer a obra, dê um prato de comida, faça uma oferta, dê uma peça de roupa, Deus se agrada. Você pode ser um missionário ajudando de outra maneira, e é isso que Deus quer de você. Faça o bem sem olhar a quem, e Deus com certeza o recompensará. Hoje é quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. Lembrando para vocês, que eu vou estar aí no Pará, em Belém do Pará com vocês. Eu vou estar dia 7, no segundo seminário com o Espírito Santo, no Hotel Sagres, Salão Mediterrâneo. Informações, 091981215883, dia 7 de setembro, 19 horas. A palavra do dia hoje está no livro de Judas, capítulo de número 1, que diz assim, a partir do versículo 1. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que foi uma vez dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar a vocês, como a quem já uma vez soube, que isto, ou havendo o Senhor salvo, um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Assim, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E, contudo também, estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Aí deles, por quê? Entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. O interessante é que nesta epístola universal do apóstolo Judas, a Bíblia vai falar contra os ímpios e falsos mestres. Pessoas que procuram levar a honra e a glória para si mesmos, esquecendo que Deus é o princípio de todas as coisas. E o pior de tudo é que, nesse evangelho, neste livro, o escritor vem nos influenciar a batalhar pela nossa fé. Se ele diz que nós devemos batalhar pela nossa fé, significa que há uma peleja. E a peleja do nosso adversário não é roubar o nosso corpo ou a nossa saúde, e sim a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso adversário, ele tenta constantemente tirar o que é mais precioso de nós, a fé que foi dada aos santos. Porque através da fé nós conseguimos derrotar o nosso inimigo. Através da fé nós conseguimos vencer os obstáculos. Através da fé nós conseguimos ficar de pé e orar. Quem não tem fé não ora. E quem não ora não consegue ter intimidade com Deus. Mas esta palavra vai dizer assim. Alguns se introduziram no meio de vocês. E eles contaminaram aquilo que é a palavra de Deus. E eles tendem a dominar sobre vocês. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo que diz assim. Se alguém pregar outro evangelho, que não seja aquele que vocês estão acostumados a ouvir, o que está escrito na Bíblia, não dêem crédito. Não recebam, porque eles não fazem parte dos enviados do Senhor. Mas lembrem que o Senhor tirou vocês da terra do Egito. E ele destruiu um povo que não acreditava nele. Lembrem-se também que anjos viviam lá em cima, nos céus com o Senhor. Anjos poderosos, anjos fortes, que a missão deles era guerrear. Era estar do lado de Deus. Mas Satanás conseguiu contaminar estes anjos, a terça parte do céu. E então eles perderam o direito de estar lá em cima e eles foram lançados para o abismo. Alguns deles, tão poderosos, que ainda hoje estão acorrentados e presos. E eles só serão liberados no dia do juízo, porque se alguns desses estivessem aqui, o mundo não resistiria. Mas o Senhor os deixou aprisionados para que no dia do juízo eles sejam liberados e lançados no fogo de enxofre com Satanás e seus seguidores. Mas nós, que constituímos a igreja de Deus, precisamos ter poder e resistência através da nossa fé para resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. O interessante é que Deus, ele olha para nós e nos dá oportunidade. O Senhor permitiu que Sodoma e Gomorra crescessem assim e fossem prósperos. Mas em Sodoma e Gomorra começou a haver corrupção. A corrupção não é só o que se trata de dinheiro. A corrupção começa dentro da mente humana, quando o homem começa a achar que não precisa mais servir a ninguém. que ele é o seu próprio Deus e que ele pode dominar a sua própria vida. E então, Sodoma e Gomorra se torna tão imunda, tão suja, que Deus olha para aquelas cidades e resolve destruí-las com fogo e enxofre. O final dos tempos vai chegar. Vai haver uma destruição do mundo com fogo e enxofre. E é onde nós estaremos. Será que nós estamos do lado daqueles que guardam a fé? Sustentam ali, apesar das dificuldades e aflições, mas continuam do lado de Jesus? Ou estaremos do lado da terça parte que se contaminou e foi lançada no fogo e enxofre com Satanás? Esses dias a mensagem está um pouco diferente, mas Jesus está trazendo a sua atenção que precisamos andar em santidade. precisamos andar de acordo com a palavra. Não podemos nos contaminar. Não podemos rejeitar a dominação de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Precisamos nos submeter às autoridades. E quem são as autoridades? Homens e mulheres constituídos pelo Senhor, porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída por homens. E se nós temos autoridade sobre nós, acima está a autoridade de Deus e nós precisamos nos submeter a elas. Quem é você essa manhã? Alguém que joga pedra nas autoridades, que julga, fala mal, critica, acusa, não aceita nada que é dito por elas ou quando o Senhor revela algo, você blasfema? Lembra-te de uma coisa. Todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando é que eu blasfemo contra o Espírito Santo, Bispo? Quando Ele usa alguém para você. Ou quando Ele, de alguma forma, se manifesta para você. E você simplesmente abre a boca e diz, não é o Espírito Santo, é o diabo. Ou você zomba. Cuidado, igreja. Porque esse é o único pecado que não tem perdão. Você pode doar tudo o que você tem. Você pode dar todo o seu dinheiro. Você pode cantar bonito, pregar bonito, ter uma igreja maravilhosa. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, é claro que Deus não vai tirar os dons de você, porque a Bíblia diz que quem comigo não a junta, espalha. Mas você tem um lugar preparado e não é no céu. Não discuta sobre aquilo que você não conhece. Não fale mal daquilo que você não tem entendimento. Mas peça para Deus vigiar a tua boca. Peça para Deus tratar você. Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. O Senhor quer que você saiba que Ele realmente te ama. Mas Ele não quer que você ande como um animal irracional. Muitas pessoas estão tocando em quem não devem. E lembre-se que o arcanjo Miguel, quando ele veio para lutar pelo corpo de Moisés contra Satanás, contra o diabo, nem ao diabo Ele a amaldiçoou. A única coisa que o arcanjo Miguel falou foi que Deus te repreenda, Satanás. E as pessoas estão tocando em um som, em ungidos, em ministérios, e o Senhor diz, cuidado. Tudo aquilo que você ousar a falar pode ser usado contra você. Não blasfeme contra o meu espírito para que você não tenha o seu nome apagado do livro da vida. Pai, eis o teu povo. Não deixa que o teu povo seja como Caim que invejou Abel e matou o Senhor, mas que o teu povo seja uma igreja unida, como diz a tua palavra. Como um reino dividido poderá prevalecer. Traz união sobre a tua igreja. Traz visão espiritual sobre o teu povo, Deus. Capacita um a um, pois eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você pode levar o seminário com o Espírito Santo para a sua igreja. Ou você pode entrar em contato conosco e vai ser um prazer estar com você. Tem despesa para você nos levar? Tem sim. A gente precisa de algumas ajudas para que você nos leve. Mas a tua igreja será abençoada. Pensa duas vezes, ora ao Senhor, pede permissão a Ele, pede confirmação porque o Senhor entregou nas nossas mãos algo que Ele não entregou a muita gente. e as igrejas estão precisando receber esse avivamento. E se você sentir do Senhor, nós vamos orar com você para que as portas se abram e tudo dê certo. E o telefone que você consegue fechar esse agendamento, uma data para abençoar a tua família, a tua igreja, a tua cidade, não precisa você ser pastor. Você, mesmo sendo somente um ouvinte da Palavra do Dia, consegue abençoar a tua cidade e a vida de muitas pessoas através dos seminários, das ministrações. O telefone é 084-981-014-08 e você vai falar com a minha assessoria. Você também pode acompanhar todas as ministrações e curtos ao vivo pelo nosso canal do YouTube Virgínia Arruda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. dia. E aí